Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy e hoje nós vamos estar testando a demo do jogo Eldran. Eldran é um jogo de RPG, de ação, estilo Metroidvania em 2D. A desenvolvedora é a Mantra e a Synergy Games em português do Brasil, mas provavelmente é só o jogo completo. A demo aqui não tem. História muito aprofundada, basicamente é agora um mundo perigoso e loot contra criaturas mortais por tesouros inalcançáveis. Bom, bora. O jogo tá bem legal, pelo que eu testei aqui, pelo que eu joguei. Vambora mostrar pra vocês. Tchau. 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 que foi o único que sobrevivi. Ah. Gato o ataque. Eu não tenho controle, então. Vou estar usando o teclado mesmo. Ah, ele é dois ataques. Dá um combo, né? Mojento. Essas moedinhas devem servir pra alguma coisa. Bid nível. Ah, não deu muito certo. Tava dizendo que pra mim subir, pra mim pular mais... mais alto era só segurar o L, o espaço. Ai. Vamos anular aí. Aí, então. Ele não corre, ele é tipo um dash. Tem uma poção. Que massa esse íconezinho aqui, ó. O ícone do save. Fogueirinha. Que massa, né? Tava primeiro. Aqui pra vocês o equipamento. A linha de equipamentos. Que são as habilidades... São os pontos, né? Cada vez que tu... A linha de vida, tu ganha ponto. Vai colocando, ó, tá? Força. Vitalidade. Destreza. Esse wisdom aqui, eu não sei o que significa. Inventarizinho. Tem usar arquivo. Tem o mapa. O mapa ele vai criando certinho. Ele também diz que a gente vai subindo, descendo. Vem da hora. Ah, tá, tá. Ah, tá, tá. Lascou. Tá, ele me deu alguma coisa, não deu. E lá, o que que é isso aqui? Tá, eu não quero beber poção. Não dá pra me subir ali. Ah, eu não sei o que tá escrito aí. Ah, o dash que nós estamos usando já. Eu vou tacar em cima dele, sei o que acontece aqui. Vem aqui, velho. Não acontece nada. O que é isso? Toma. Toma. Ai. Ah, deu uma moedinha diferente. Ah, não dá só pelo outro lado, provavelmente. Ah, não dá só pelo outro lado, provavelmente. Vem do nível de novo já. Vem aqui pra nós. Toma. Ah, dá pra nos empurrar também. É, acho que alguém se vê rolar embaixo. Ah, não dá pra me pegar a moedinha dele. Peraí. Vou até olhar o que que tinha aqui, né? Pra cima e cá pra jogar do machado. Ah, toma. Ai. E pra baixo espaço pra descer as plataformas, tá? Vixi. Sai fora, nojento. O que que vem? Toma. Errou. Ai. Ficou nojento. Aqui tem uma fogueira. O que que tem pra cá? Nada. Ah, tem um comento aqui, peraí. Vou botar em ataque também. Tô. O que é isso? Ah, baú. Ah, escudinho. Agora sim, né? Ai. Ai. Ai, de costa não, né? Mula. Errou. O que tem pra cá? Tá, deixa eu vim aqui primeiro. Ah, spawno de novo, cara. Vim de nível. Ai. Deve ser veneno, alguma coisa. Vem aqui, vem. Legalizar sim. Que bicho chato essa molequinha, velho. Meu Deus. Errou. Uma agenda dela é diferente. Que isso? Dá meu sangue pro ritual. Meu Deus, madrinha do mundo. Que isso? Vou botar em ataque de novo. Cote. Caraca. Agora ficou... O negócio. Uia. Uia. Ficou forte o bagulho. Pá, melhorou agora. Vem aqui, vem. Ah, agora sim. Cuidado, mãe. Vem aqui embaixo. Agora sim. Cuidado aqui tem o quê? Ah, precisa de outra dessa aqui, eu acho. Ahhh. Tá dentro. Tchau. Ah não não precisa não cara a fase que deu a carregar Caramba pegou a espadona agora aaaaaah entendi tem dois espaços daí caramba 20x24 o escote só tem 15 meu Deus do céu oh agora sim oh vamos ver essa espada agora nojento o escote é mais interessante nessas épocas o tamanho me acertou ainda toma aaaaaah fica tomando dano ai vou morrer o poder interessante meu Deus do céu vou morrer de novo pode ser bom que pega de longe né não tem nada ah subi de nível ele restaurou tudo a vida bacana esse esse sistema aqui deixa eu botar em dano quero dano é dano aqui quero meter bala isso inimigo será? é era inimigo ai ai toma oh muito melhor esse chicote aqui melhor esses chicotes aqui tá que nós vim aqui primeiro opa vai ter arco vai seu lazarento aqui desce tem mais aaaah ferrou seu otário rapaz é brabo isso aqui uuuh safei veja só vei não vou aqui não mais forte deve ser mais forte com certeza lá mãe me acertou lá mãe me acertou o bim de nível é porque eles vão espalhar um de volta nossa corre não rapaz vou voltar aqui aqui não tem mais nada opa tô cheio nossa não usei mais nem usei esses bagulhinho ai machadinho deixa eu voltar aqui com um pouquinho em vida não dá nem tempo de elas pensar já tá morta já nossa muito bom aqui onde eu peguei o chicote vou voltar pra cá vai nossa bom demais pelão né ai esqueci disso aqui toma só tem esse negócio aqui vamos usar isso aqui pra ver deixa eu ver o que tem aqui ai é só escondido deve ser um bolo ih vou não sai pra fora e lá naquele outro esse ali parece ser mais perigoso que o outro ah dá pra não descer também ah aqui tem um vendedor né tá deixa eu subir subir de novo aqui é o limite vamos testar errou fazer a poção porque ai eu ia morrer mas gente deixa eu pegar essa espada de fogo aqui eu acho que vai dar melhor vai dar bom morreu? o que ela me deu? dark matter e lá que é isso ah deve ser pra fazer poção velho é bom que vai queimando tem nada aqui não nossa já tô manjando já vem aqui vem pá máximo hp mais 5 já upemos de novo aqui não tem nada aqui não tem nada pegamos todos os machadinhos já tô cheio nem usei esses machados nossa velho será que isso aqui não sei não sei se é algum segredo que delícia ah os peixes quer ver como é que vou sair daqui ah o arco velho aí sim como é que a gente vai sair agora que da hora ai não posso morrer né E aí Ai, ferrou Urgente, eu vou morrer ainda Safada Subimos de nível e deu tudo de anjo ali. Mas deixa eu vir aqui. Ah, se eu morrer ferrou, né? Tá ok. Acho que tem magia. Mas dano de magia eu não tenho. Ah, isso aqui é... Ataque crítico pro jogo Andulz. Não usou arco e não... Jogando as faquinhas ali, tá? Deixa eu botar em... Em vida. Eu tinha um... É, aqui que tinha um bichão, né? Deixa eu ver. Conseguiu matar ele. Vai vir? Caramba, o dano que ele me deu. É, que nem eles. Ah. Pro quinto vai. Vem aqui vem. Que que eu lhe mostro uma coisa. Não, não. 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 Errou. Rapaz. Me deu um anel. Roupei mais outra, velho. Minha vida mesmo. Mais outro. Tinha dois. Tem um anel aqui, ó. Luz de vitalidade, destreza e força. Aí sim, ó. Ah, dá pra não botar o arco, né? Tem armadura e tudo, velho. Nossa. Da hora esse jogo. Ah, faltando, deve ser mais um, né? Nessa. Ah, tem um vendedor, né? E aí, maninho? Folha. Comprar uma poção. Uma só. Ah, ele tem uns anel, ó. Um arco. 16, 28. Deixa eu ver minhas... Também é muito mais forte. Dá pra botar outro anel. Os anel que ele tem. Destreza. Eu não vou comprar, porque acho que destreza é pra arco. Isso, um save. Aí sim. Ou, vamos nessa. Do outro lado com magia. Hum... Não tem nada mágico. Ai, meu Deus. Tô com a coisa errada. Pode que eu morri. Ai. De poção. Ah, deve ter magia. Aqui, ó. Ah, peraí. 112 de ataque aí, não, né? Ah, daí gasto, mana. Entendi. Vem aqui, vem. Por que que é matar o cara? É bom que o cajado, ele é... Ele é longo. Pra acertar de longe, daí. Ai. Toma. Filho da mãe. Não adianta, tem que ser essa aqui. Não adianta, tem que ser essa aqui. Não adianta. A gente é como voltar, né? A gente... A gente tinha passado por ali, já. Falei pra trocar de poção. Aqui vai me dar o cajado. Não adianta, esse aqui é o melhor que tem, velho. É forte. Dá pra atacar de longe. Teto o quê? Ah, pra olhar pra baixo. Ah, pro quinto. Ah, tá. Acho que eu já tinha me ensinado a fazer. Toma. De nível de novo. Toma. Ah, deixa eu pegar. Caramba, tá um... Um bravo, hein? Vou tocar isso aqui. O arco. Vê como é que é o arco. Vê como é que não pegou, não é mais? Não vou reclamar. Nojento. Ih, sim. Nossa, a renta. Chato, velho. Meu Deus. Ele vai ficar me perseguindo ainda. Um pouquinho, tu vai, nojento. O que é que tem aqui em cima? Bom demais, velho. Ah, aquele mandolinho. Tá no comecinho. Ah, saco, velho. Vai, trouxa. Vamos save aqui, ó. Tudo que eu precisava. Ih, aí tem um... Cara de cebola, hein? Vamos dar uma olhada. Vixi... Sabia. Olha, ó. Nossa, um monstro. Zeremo o demo. Que massa. Pô, jogo gostosão de jogar, hein? Meu Deus. Da hora de mais. O jogo tá bem bonitinho também. Mecânica também. Tá funcionando bem certinho, cara. Bacana demais. Bom, esse foi o Elder End. Se você gostou, já deixa o like aí. Comenta, compartilha. Eu agradeço. Se não gostou também pode deixar o dislike, não tem problema. Se você é novo aqui no canal e gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o like. É tudo de graça, me ajuda muito. Não esquece de ativar o sininho também pra receber os vídeos. É isso aí. Não esquece de beber água. Principalmente se você passar muito tempo na vida do PC. Jogando, trabalhando. E não esqueça de ler alguma coisa também. Independente do que seja no centro do PC ou celular. Tá valendo. É isso aí. Até a próxima demo aí. Falou. E aí E aí E aí E aí